Olá, o Brasil em Pauta está no ar com o tema o combate à fome no país. E para conversar com a gente sobre o assunto, nós recebemos aqui no programa o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Bancário e escritor, com formação em Letras e Políticas Públicas, Wellington Dias já foi governador do Piauí em quatro oportunidades e no ano passado elegeu-se pela segunda vez como senador pelo Estado. O Wellington Dias também trabalhou no governo de transição e foi escolhido pelo presidente Lula para chefiar o ministério e combater a fome no país. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, ministro. Um prazer, estou muito feliz aqui com esse encontro, essa visita e à sua disposição. 100 dias do governo do presidente Lula, como é que o senhor analisa esse período? Um começo, mas toda a caminhada começa com o primeiro passo, já diz a música. A gente sabia, já na transição, que teríamos um momento, daquilo que eu poderia chamar das emergências, mas quis o presidente Lula que também fosse o alicerce para os passos seguintes. Então, se a gente examinar nas mais diferentes áreas, na área da organização, qual é a equipe que vai trabalhar, quais as áreas que vamos priorizar. A economia, ter o esboço daquilo que se chamou de arcabouço fiscal, para que a gente tenha uma condição de destravar a economia. No social, a gente reorganizar, trazendo de volta o Brasil e, junto com a volta do Brasil, a volta do Bolsa Família. E não apenas mais, como praticou-se até bem pouco tempo, como transferência de dinheiro. Na verdade, é um projeto que traz a ciência, onde a gente, além de garantir um valor per capita, um valor por pessoa, esse olhar especial para a criança, ali a fase da gestante, na gestação, a criança, depois o adolescente, naquela fase da vida em que você tem uma oportunidade de abrir uma nova história para aquela vida, integrada com outros programas, integrado ali com o Minha Casa Minha Vida, que também foi reapresentado, integrado com o programa de aquisição de alimentos, energia. Aquela família está no cadastro único, está no Bolsa Família, não tem energia onde ela mora, não tem água potável, não tem comunicação. Então, tudo isso é parte de um objetivo, que é trazer qualidade de vida. E agora, uma missão nova, dada pelo presidente aqui no MDS, que é garantir que estas pessoas, além de serem cuidadas, também tenham uma oportunidade para o emprego e para o empreendedorismo. garantir ali uma condição de ter o benefício, mas também a chance de fruto do trabalho, fruto do seu talento, do empreendedorismo, também crescer. Agora, o Bolsa Família, ele tem um reconhecimento internacional, não é isso, ministro? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse reconhecimento internacional do programa, para depois a gente falar um pouquinho sobre essa nova etapa. Olha, é maior do que a gente pensa. Esses dias eu recebi uma visita da presença do governo, embaixada da China, para onde agora o presidente Lula está fazendo uma agenda. Aliás, nessa agenda, a gente aqui tratou de uma preparatória, porque na ida do presidente à China, Brasil e China vão celebrar um memorando de entendimento para trazer de volta à pauta do mundo o tema do combate à fome. Quando a gente fala combate à fome, ela tem a ver com segurança alimentar e nutricional, ou seja, o que um país como o Brasil produz de alimentos, o que para exportação, o que para a mesa do brasileiro. Isso tem que ser planejado, se não, dá errado. E impacta no custo do alimento, como aconteceu um crescimento muito alto no custo do alimento. E os mais pobres é quem pagam mais. Mas também a garantia de um olhar para a população, quem está na extrema pobreza, quem está na pobreza, quem está mesmo na baixa renda. Aqui tem que ter toda uma atenção. 82 países vieram ao Brasil e caminharam na direção que foi o Brasil. Veja a própria China que eu citei. Em 2007, começaram a trabalhar na experiência brasileira e eles avançaram. O Brasil já em 2014 saiu do mapa da fome, o Brasil saiu do mapa da insegurança alimentar e nutricional, o Brasil reduziu a pobreza, reduziu a extrema pobreza principalmente. O que aconteceu lá na frente? E fez crescer a classe média. Lá na frente, o Brasil volta para o mapa da fome, volta para o mapa da insegurança alimentar, exatamente no ano que a China estava saindo. E a China fez crescer a sua classe média. Então, isso, agora, nesse acordo que nós estamos fazendo, nós vamos já trocar experiências, coisas que a China faz que têm dado bom resultado e nós também queremos aqui colocarmos a disposição para a experiência brasileira. No caso, é muito importante para o Brasil esse caminho de fazer crescer a classe média. A China tinha 200 milhões de pessoas na classe média, foi para 400 mil e depois para 600 milhões, 400 milhões e depois 600 milhões na classe média. E isso o Brasil já alcançou, lá atrás, 54%. Então, quando um país tem, como o Brasil, a partir de um alicerce de proteção social, apostar muito firme na educação, na qualificação, no crescimento do empreendedorismo, que é isso que o presidente Lula traz de volta. Quando ele fala, o Brasil voltou, o Brasil voltou a ter um plano, voltou a ter um planejamento, voltou a ter um olhar para as mais diferentes áreas. Neste evento dos 100 dias do governo do presidente Lula, o próprio presidente falou que a razão de ser de um Estado é ele propiciar aos mais humildes condições para que eles tenham uma vida boa, uma vida melhor. O Bolsa Família permite isso? O Bolsa Família, ele é um passo largo, mas é preciso reconhecer que é uma medida de proteção que, vamos dizer assim, ela não tem um prazo para terminar, porém, tem um objetivo claro, é o Estado brasileiro, dialogando com a família, apostar num plano daquela família. Então, quando a gente diz, é importante que a gestante, que recebe um pouco mais no Bolsa Família, ela tenha o pré-natal. Ali é a preocupação com a saúde da mãe e do bebê. Lá na frente, quando o presidente Lula diz, olha, eu quero pagar, além do que se paga do Bolsa Família, R$ 150,00 por criança até completar seis anos. Ele quer dizer o seguinte, essa é a fase que a criança, que o ser humano está se formando, a formação cognitiva, enfim. Então, nós temos que cuidar no máximo ali. Vacina, está vacinado. Vamos pesar ali para ver, como é que está a nutrição. Tem o leite, tem a condição, a medicação adequada. Então, todo esse cuidado. E nessa fase de sete anos até 17, por quê? Porque aqui a gente quer a alfabetização na idade certa, matrícula, frequentando a aula, sendo aprovada, quem sabe fazendo um curso de qualificação. É a fase da vida que ali, vamos dizer assim, a gente dá um importante acompanhamento com as condicionalidades. Então, o que eu digo é que, quando a gente olha o programa Bolsa Família, ele é, vamos dizer assim, aquela parte mais importante de um conjunto grande de outros programas. E veja, o Brasil, o que nós queremos é garantir a retirada de pessoas da extrema pobreza. Quando a gente faz um repasse de valor que é acima de 218 per capita, nós estamos ali, na verdade, tirando da extrema pobreza. Quando a gente dá ali todo um apoio para aquela família alcançar uma condição de renda, seja com uma atividade, um negócio, ali um empreendimento, seja no emprego, ali nós estamos garantindo que ela saia da pobreza. Isso é bom para aquela família, mas ela é muito bom também para toda a sociedade. Ali nós estamos falando... Movimento, economia. Movimento, economia. Quando você diz assim, alguém saiu da pobreza, estava no Bolsa Família e saiu, ali é porque se encontrou um caminho de triplicar a renda daquela família. Ela tinha um per capita de até 218 reais e agora tem um valor por pessoa da família acima de 660 reais. Então, é pura ciência, não é aqui um negócio de jogar dinheiro de helicóptero, como alguns muitas vezes colocam. E quando a gente olha para esse conjunto, que é desafiador, nós estamos falando de 55 milhões de brasileiras e brasileiras que recebemos na extrema pobreza. lá atrás eram 8 milhões, eram 6 milhões, voltou a 55 milhões. Um quarto da população brasileira, aproximadamente. É muito grave. 94 milhões na pobreza, ou seja, no cadastro único. Então, quando a gente garante ali um plano para esta população, a gente vai lá no cadastro, por exemplo, no cadastro Bolsa Família, nós encontramos 27 milhões e meio de pessoas em idade de trabalhar, querendo trabalhar e querem uma oportunidade. Pessoas que têm ali o ensino fundamental, têm até uma baixa escolaridade, mas têm experiência. Sabe plantar melancia, sabe criar galinha, sabe trabalhar com costura, sabe trabalhar na gastronomia. é um talento no esporte, é um talento na cultura. Ou seja, e quando a gente olha mais, nós vamos encontrar muita gente que está fazendo ensino médio ou já tem ensino médio. Já tem um curso técnico ou está fazendo um curso técnico. Está na universidade ou já concluiu a universidade. Pessoas que têm pós-graduação e não é fraude, mas é parte de uma família que depende da transferência de renda para poder ter uma condição de viver. Então, o presidente Lula, ele viveu, eu também vivi, muitos viveram no Brasil, a experiência da pobreza e da extrema pobreza. O que desejamos? Um país que é uma das maiores potências do mundo econômico, que é dos maiores produtores de alimento, saia dessa situação vexatória. a gente quer ultrapassar e colocar o Brasil no devido lugar. E aí, o caminho é olhar para esse povo que só quer uma oportunidade e a gente vai dar. Ministro, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu já queria deixar uma pergunta para o senhor responder no começo do segundo bloco. Se associado ao Bolsa Família, vocês estão pensando, estão gestando algum programa de capacitação justamente para incluir esses milhões de pessoas no mercado de trabalho. O maestro responde na volta. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, entrevistado é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Ministro, portas de saída, retomando a pergunta do bloco anterior, qual que é a expectativa, a previsão de vocês em relação a essa questão, ou seja, gerar emprego e renda para essas pessoas que participam do Bolsa Família? Olha, eu gosto de usar a imagem de uma porta fechada e essas pessoas do lado de fora. O que o Brasil precisa, na verdade, é abrir a porta de entrada. Não porque, vamos dizer assim, são pessoas que apenas não têm renda. São pessoas que, como a gente dizia, ela vive numa sub-existência. É como nem existisse plenamente. Então, são pessoas pessoas com uma capacidade extraordinária e, por falta de uma chance, de uma oportunidade, ficam de fora. Então, já respondendo à pergunta, o ponto principal é, sim, a qualificação. Estamos trabalhando um conjunto de ministérios, o MDS, o Ministério do Trabalho, o MEC, Fazenda, o Ministério da Indústria Comércio, lá com o Ministro Geraldo Alckmin, a Casa Civil, para que a gente possa apresentar ao presidente Lula um caminho semelhante ao que foi o Pronatec. O que a gente está propondo alterar, melhorar nessa volta do Pronatec? A necessidade de trabalhar, primeiro, formação para o trabalho, mas também para o empreendedorismo. O brasileiro, a brasileira, tem uma capacidade empreendedora extraordinária. O outro, se a gente tem aqui um público que quer uma oportunidade, que tal se o Brasil inteiro se voltar para o cadastro único na hora é de tomar uma decisão de contratação. O próprio governo federal, além dos concursados, tem uma quantidade grande de contratados, terceirizados, enfim, os estados, os municípios e o setor privado. O setor privado vai trabalhar a construção civil, precisa de pedreiro, de eletricista. E se a gente olhar para o cadastro único, qualificar pessoas dali, já no padrão da empresa que vai contratar, o estado, o município, precisa de vigia, precisa de vigilante, precisa de pessoa de limpeza, administrativo, motorista, enfim. E se a gente qualificar do cadastro único e dar uma oportunidade? Mas, além disso, nós vamos encontrar lá também pessoas que, tendo uma oportunidade, pode ser ali um empreendedor, uma empreendedora. São muitas experiências bem-sucedidas nessa área. aqui, o que estamos trabalhando? A maior dificuldade de um empreendedor ou empreendedora é porque não tem a garantia. Quer tomar um empréstimo? Tá bom, cadê a tua garantia? Cadê o avalista? Você tem renda? Não. Tem um imóvel? Tem um bem? Não. Então, nós estamos trabalhando uma experiência que o Brasil já conhece, que é o fundo garantidor para o investimento. e ter o consultor social, ter aquela pessoa que é quem organiza o projeto, ali faz um estudo. Olha, se alguém que é de uma média, uma grande empresa, precisa de um consultor, uma consultora. Então, como é que a pessoa ali que tem mais dificuldade, não tem? Então, ali a gente quer pagar pelo projeto, pagar pela implantação do projeto com a devida assistência técnica, pagar para que tenha ali o resultado. Alguém quer botar uma lanchonete, o outro quer plantar aqui melancia. Os dois precisam de uma consultoria. Então, recebem esses estruturadores de projetos, esse consultor social ou consultora, recebem por isso. É o SEBRAE? É uma área de um governo municipal, estadual, o mesmo federal? É uma empresa, é um escritório? Ou seja, a gente quer abrir para quem queira participar desse processo. E com esse fundo garantidor, fazemos uma captação na base de 1 para 12, já foi praticado também no Brasil. Se a gente colocar 1 bilhão e 700 milhões de fundo garantidor, nós vamos ter 20 bilhões de crédito e os bancos são obrigados a colocar um dinheiro no mínimo 2% das suas captações de depósito para os pequenos. E agora a gente quer que além de ser para os pequenos, e se a gente destinar uma fatia desse dinheiro para os que estão no cadastro único? Então, o olhar do presidente Lula é que na volta do Bolsa Família, na volta do Brasil, a gente possa aqui ser um país de oportunidade. Um país de oportunidade. Quando ele faz a grita contra a taxa de juros, ele tem razão. Não é razoável um país como o Brasil, com todas as condições que tem, ir pagando uma taxa de juros real que é no mínimo 8,75%. Então, há necessidade de encontrar um caminho. O Banco Central tem lá a sua autonomia, ter lá, mas tem que ter, eu diria, um respeito aos princípios econômicos. Qual é o lugar do mundo, e muitos em situação financeira, pior que o Brasil. E aí, o Brasil cobrando uma taxa que nenhum país do mundo cobra. Agora, o senhor falou de utilizar esses milhões de pessoas que estão no cadastro único, por exemplo, em diferentes iniciativas nos estados, municípios e no governo federal. A gente tem 14 mil obras paradas no país. Exato. Essas pessoas podem ser utilizadas para retomar essas 14 mil obras? Sim, eu já fiz aqui um diálogo com todas as áreas do governo, setor da construção civil e mais investimentos também em parceria público-privada e mais investimento dos estados e dos municípios para que ali onde tem um canteiro de obra, a gente também tem uma condição de formação. A formação teórica e a formação prática. Mas no padrão, inclusive, daquela empresa, porque muitas vezes você faz uma formação e quando chega na empresa, ele testa, tem que qualificar quase que novamente. Então, há necessidade desse caminho. E assim, no comércio, na indústria, na área do turismo, na área das energias, na área de gás, petróleo, em qualquer área, a gente trabalhar as condições da qualificação para o emprego, mas também a qualificação para o empreendedorismo. Agora, a parceria com estados e municípios é fundamental, inclusive, na inscrição do cadastro único. Como é que está sendo essa interlocução com estados e municípios? Vocês fizeram um pente fino no cadastro único, não foi isso, ministro? Olha, algo que nós estamos longe de imaginar. Primeiro, se quebrou todo um pacto federativo que havia. Ali, olha, não tem mais conselho, não tem mais conferência, não tem mais segurança do repasse, do dinheiro do cofinanciamento, que sustenta cada centro de referência da assistência social em cada município do Brasil. o dinheiro ali para se ter atualização do cadastro. Quando isso aconteceu, o que é que oferecer em troca? Aliás, a própria rede de fiscalização e controle do Bolsa Família com o Ministério Público, TCU, tudo isso aqui foi rasgado, não tem mais. E aí, coloca, olha, agora é um aplicativo e isso terminou entrando gente, estimulando pessoas em troca de voto. Aconteceu de tudo. Resultado, a gente tem, sim, uma quantidade de pessoas em situação irregular. Gente ganhando oito, nove, dez salários mínimos por mês e no Bolsa Família. Do outro lado, pessoas passando fome, pessoas que não têm renda e não conseguiam entrar. Então, agora a gente está reorganizando com a atualização do cadastro e com o Busca Ativa. Nós liberamos agora cerca de 200 milhões de reais e vamos liberar mais outra parcela igual para os municípios para ir atrás das pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão em periferia das cidades em situação de passar fome. O objetivo, neste caso, é atender a quem precisa. Agora, março, abril, nós estamos chegando a quase um milhão de famílias que estavam fora e passam a entrar, mas também desligando quem não tinha o direito. Agora, o senhor comentou no primeiro bloco esse fato da segurança alimentar. O Brasil é um dos cinco maiores produtores de alimentos no mundo. o senhor está falando dessa parceria renovada, desse acordo que vai ter entre o Brasil e China. Quer dizer, é um paradoxo nós sermos, estarmos entre os cinco maiores produtores de alimentos no mundo e terem 33 milhões de pessoas no mapa da fome. Vamos conseguir superar isso nesses quatro anos, ministro? Vamos. Veja que somente com a mudança que fizemos no Bolsa Família, a própria Fundação Getúlio Vargas já sinalizou sobre isto, três milhões de famílias já saem da extrema pobreza e é um começo. Eu acredito que quando implantarmos todas as etapas nós vamos chegar a cerca de oito milhões de famílias que só com a transferência de renda, mas também com a presença do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos lá com o ministro Paulo Teixeira, lá com o Programa de Alimentação Escolar com o ministro Camilo, a ministra da Saúde. A garantia de que a gente tenha essa integração, isso aqui garante uma condição de pessoas deixarem essa relação dos 33 milhões, oito milhões de famílias, nós estamos falando de cerca de 24 milhões de pessoas. O Brasil já fez isso com o Lula presidente, depois com a presidenta Dilma e vamos fazer e eu acho que hoje com muito mais maturidade. Agora, o que a gente quer é ir além, é garantir não só essa proteção social, mas também um caminho seguro para as pessoas crescerem. Eu sonho com muita gente que hoje vive uma situação de miséria, de pobreza, na classe média. Isso é bom para o Brasil, é bom para essas pessoas e é ótimo para o Brasil. Significa poder, além do dinheiro de comida, da energia, da água, ter também uma condição de comprar ali um calçado, de ter um lazer, de comer um churrasquinho, como o presidente Lula sempre diz. E isso aqui é o que sustenta. Quanto mais o Brasil tiver pessoas com capacidade de consumo, por isso, o aumento real do salário mínimo, por isso, a desoneração aqui. Na tabela do imposto de renda, a gente elevando as faixas de isenção, tudo isso aqui é para aumentar o consumo. isso tem um efeito cascata, um olhar para a classe média, fazer crescer a renda de quem já é da classe média e crescer o número de pessoas na classe média. Esse caminho o Brasil vai compreender cada vez mais. Começa agora em 23, em 24 a gente já vai sentir de modo mais forte em 2025. Como eu disse, o que a gente fez agora nesses 100 dias foi um passo, mas um passo importante para uma caminhada em direção à esperança, em direção a um Brasil melhor. Eu sou, assim, bastante entusiasmado, estou com muito otimismo. Temos um bom timoneiro, um presidente com a experiência já de dois mandatos de presidente, um vice-presidente que foi 16 anos governador, muitas pessoas que estão na equipe com grande experiência e integrando pelo diálogo. volta o diálogo, volta a democracia, é o governo central conversando com os governadores, com os prefeitos, fazendo parceria com o setor privado, com os trabalhadores, com os movimentos sociais. Eu acho que é esse Brasil que se abre para o mundo numa relação madura com todas as regiões do mundo. Então, eu estou, assim, bastante confiante que a gente agora é uma caminhada cada vez mais em direção a um futuro melhor. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Já deixo o convite para o senhor voltar para contar esses novos passos para a gente. Eu que agradeço aqui muitas bênçãos de Deus para nos iluminar nessa caminhada. Eu conversei com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. até o próximo programa. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.